Música V mujiz v Essa pia é do parque união Gosta de fazer orgia Essa novinha que dá na volada Gosta de fazer orgia Não dá pra ser decada, você embora briga Faz sua puta, favadinha Não dá pra ser decada, você embora briga Faz sua puta, favadinha Não dá pra ser decada, você embora briga Faz sua puta, favadinha Não dá pra ser decada, você embora briga Faz sua puta, favadinha Não dá pra ser decada, você embora briga Faz sua puta, favadinha Não dá pra ser decada, você embora briga Faz sua puta, favadinha Não dá pra ser decada, você embora briga Não se esqueça do que não vou fazer, você não se esqueça Diga, se ensa nesse balapê, nunca brinca igual a cara podia Eu vou ser negado, não se engana, a cara sua puta, tá vazia Eu vou ser negado, não se engana, a cara sua puta, tá vazia Eu vou ser negado, não se engana, a cara sua puta, tá vazia Eu não acertei, não se engana, a cara sua puta, tá vazia Fiz tudo que ela pediu, uma famosa coisa de ver A barriguinha, a barriguinha, a barriguinha, a barriguinha Porque eu não vou citar na pista, me fujão Ela fala de ver, aqui eu avia Simiga, usa, dizemão, tchau Leveria, uma geona Cita semelhancer É a barriguinha, anafia E a Covid, não vá Lá passe, a Estou aqui fora, na bolsa, e aí Estou aqui fora, eu estou aqui fora Legenda por Sônia Ruberti